O celular, em 2007, eu chamava de Mimo. Hoje, ele é inseparável do nosso corpo e da nossa mente. Nós não conseguimos mais existir sem o celular. Nós não conseguimos mais existir sem a internet. A internet hoje é um prolongamento agigantado da memória humana. Claro que eu preciso dos livros. Eles são meus companheiros. Mas, ao mesmo tempo, não dá mais para a gente escrever qualquer coisa ou pensar sobre qualquer coisa sem alguma entrada no Google. Conclusão, o que é o gigantismo dos dados e a datificação e em que ela está está convertendo a nossa vida? Eu digo que nós viramos um oxímoro. De um lado, nós sabemos que nossos raços estão sendo monitorados. De outro lado, nós não conseguimos abdicar do celular e da internet. Eu sou a Cristine Greiner, professora da PUC de São Paulo. Estou aqui com a Gabi Gonçalves, criadora da Associação Corpo Rastreado, produtora cultural. E vamos conversar sobre arte, artistas, produção cultural, sobreviver em tempos de precarização e seguir acreditando. Oi, Cris. Oi, Gabizinha. Tudo bom? Estou bem, e você? Tudo bom também. Como é que está sendo agora com essa volta presencial? Como é que você está sentindo? Eu sinto que as pessoas mudaram um pouco o hábito. Por exemplo, o tempo. Elas não aguentam mais experiências longas. É mais difícil espetáculo, por exemplo, que é o que eu posso dizer melhor, de espetáculos mais longos que durem mais do que uma hora, 50 minutos, uma hora e dez. Qualquer outro tipo de experiência já fala, putz, não sei, tudo isso, não sei, nossa, que demorado, quanto tempo, será que dá para... Então, isso é uma mudança de hábito, obviamente, e que tem tudo a ver com o período que a gente passou de pandemia. Eu não sei como que isso volta, né? Ou se isso volta, ou se essa é uma experiência... Eu tenho a impressão que não volta, viu, Gabizinha? Me dá a impressão que não volta. Eu tenho a sensação que não volta também. Eu acho que novas possibilidades vão surgir, mas esse tempo expandido, ele sofreu bastante com a pressão da pandemia, com a experiência pandêmica. Acaba sendo uma contradição, porque em experiências de dança contemporânea, por exemplo, que as pessoas se dedicam a fazer uma pesquisa, como é que você vai fazer uma pesquisa sem tempo? Exatamente. Então, assim, esse achatamento dos trabalhos, né? Eu me lembro que naquela época, foi quando a gente começou a ler as coisas do Pascal Hillen, lembra? Sim. Ele falava que já percebia essa mudança entre criação e exibição. Isso é completamente diferente. E eu acho que foi ficando cada vez mais... A gente está vivendo numa era... Relevante, né? O que ele falava. Sim, numa era da exibição mesmo. Porque eu acho que a internet traz muito isso. E é algo que é... A pesquisa, ela necessita muito do artista, da pessoa. Sim. De mim, produtora também, obviamente. Ela necessita do nosso tempo. Ela necessita que você se dedique, se aprofunde, né? E isso você acaba visitando milhões de lugares, né? Você acaba mudando de ideias, fazendo outras escolhas. Realmente, é um mergulho que a gente cada vez mais, que a criação pede, mas a exibição não pede. A exibição pede primeiro... Normalmente, o primeiro impulso pode ser, ah, está ótimo esse. Esse aqui que você fez é perfeito. Na hora que você repete, você já não consegue mais. Porque o treino da repetição, ele também tem a ver com o tempo. Sim. Então, assim, eu acho que é muito forte, é uma mudança muito brutal dentro de um processo artístico, né? Dentro de um processo de produção. E a gente vai, aos poucos, vivendo isso, vai encarnando na gente. Vai virando um hábito, né? Vai virando um hábito. E quando a gente aceita esse hábito, eu acho que coisas muito fundamentais vão perdendo espaço. O que é o descanso hoje em dia pra gente? Seria perder tempo. Sim. Então, né? Você passar uma hora lendo, se aprofundando, pesquisando, não é algo relevante dentro do processo de produção que a gente vive hoje, né? Eu me lembro de um livro que me chamou muita atenção também, que é aquele do Jonathan Crary, que ele fala do 24-7, né? Então, ele já começava a perceber isso, porque essa coisa do 24 por 7, que a gente vê nas lojas, nas farmácias, sei lá, tudo, a gente começa a ter que ficar disponível o tempo inteiro, né? Então, no caso, ele falava até de umas pesquisas, como é que as pessoas ficam consultando o celular no meio da noite. Então, completamente envolvidas nisso. E o que você falou agora, quer dizer, descanso não tem, assim como também não tem um tempo pra reflexão, né? Não. Então, eu te pergunto assim, na Corpo Rastreado, você tem, assim, um grupo bastante variado de artistas. Você trabalha com alguns artistas que são mais maduros, que estão há muitos anos aí na cena e tem um pessoal mais jovem. Como é que você sente essa diferença entre eles pra lidar com o tempo? Então, pra quem o tempo é precioso em termos de... e sem romancezar, não é nada disso, mas realmente tem essa coisa que percebe que precisa decantar pra você realmente enxergar alguma coisa, né? A experiência, o distanciamento que você precisa pra conseguir ver o que tá acontecendo, essas pessoas sentem muito. Por mais que a gente esteja vivendo nessa era da exibição, quando você vê um trabalho que considera o tempo como seu aliado, você vê que ele permanece. A chance dele permanecer é muito maior do que aqueles que vem, acontece e vai embora. Esses são frágeis. E a gente começa a criar um monte de coisa, de produtos frágeis que não permanecem. E isso cria artistas frágeis. Sim. Conceitualmente. Eu acho que tem uma diferença entre focar só no produto ou quem valoriza o processo, que é isso que você tá falando, a diferença até no... não só no uso do tempo, mas na própria concepção da criação, né? O mercado te pede produto. Pede produto o tempo inteiro. Sempre um produto novo. Essa é outra coisa, essa ideia de inovação, o novo, aquilo que tem que estar... eu tenho que sempre ter uma ideia genial a cada 3, 4 meses. A cada 6 meses, se eu der muita sorte. Então, assim, é impossível. Claro. Boas ideias a cada 6 meses, boas ideias em massa, assim, acontecendo uma atrás da outra. Isso não é possível, né? Você não constrói percurso assim, você sabe muito bem. Lógico. Mesmo porque isso acomete também a universidade, né? Acomete. Onde eu atuo. Quer dizer, essa saga da produtividade que não pode parar nunca, né? E é complicado, porque pra você articular um pensamento, pra você articular uma ideia, isso não acontece rapidamente. Não. Então, se você... se o tempo é roubado da gente, o que fica é um vestígio, assim, muito rasteiro, né? É. O que é o Big Data? O Big Data é esse universo de um gigantismo, oceanos de dados, que hoje constituem o mundo da internet. E eles crescem. Eles crescem continuamente. Não há parada. Não há ruptura, por enquanto, para esse crescimento. Por isso, isso se constitui um outro grande desafio que nós temos que enfrentar. Por quê? Big Data, os grandes dados, o gigantismo de dados, levou hoje a essa passagem disruptiva da digitalização da primeira era da internet para a datificação segunda era da internet. Tudo se transformou em dados. Conhecimento se transformou em dados. Nossa vida se transformou em dados. Nosso eu se transformou em dados. A gente estava conversando essa história do tempo. Como é que você vê, como é que você sente essas questões tecnológicas, assim, tipo TikTok, por exemplo? Para ser bem sincera, eu não tenho tanta certeza ainda do que isso significa para o nosso corpo, né? Para o nosso trabalho, mas eu já sinto pistas do que isso vai trazer ao longo das próximas gerações, né? O que você acaba fazendo é o imediatismo. O ponto inicial é algo imediato. É aquela ideia que você tem, você faz, às vezes, muito despretensiosamente, aleatoriamente. Você cria alguma coisa muito besta e aquilo pega. Eu acho que tem a ver um pouco com aquela ideia de meme, você não acha? Sim, eu acho que sim. Que pode ter muito a ver com aquilo que gruda, insiste. Normalmente são informações simples. Não é nem simples, simplórias até, talvez, pode ser. São coisas que grudam. Surge alguém fazendo uma coreografia. E é engraçado como a dança tem muita força nesse, né? A linguagem da dança tem muita força no TikTok. No TikTok, é. Porque ela é o movimento. E é o movimento, é a imagem, é o vídeo que está contando cada vez mais, né? No fundo, o que permanece é a plataforma, né? É. Porque as coisas, as imagens, os conteúdos, eles são descartáveis. É, para o entretenimento, eu entendo com muita clareza. Eu me pergunto, é assim, experiências, por exemplo, de dança contemporânea, que normalmente trazem uma questão. Como é que seria possível... Poxa, obrigada. 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 Como seria possível usar esse tipo de tecnologia para lançar alguma coisa? O que eu percebo e o que eu sinto é que a gente precisa ter essas fronteiras mais permeáveis, assim, sabe? A gente precisa ser um pouquinho menos preconceituoso na hora de olhar para essas ferramentas. Porque elas estão aí, elas são fortes, elas têm um poder de abrangência que uma dança contemporânea ou um teatro ou qualquer performance, arte viva, não alcança, né? E tudo bem, acho que cada coisa tem o seu lugar, mas eu acho que como experiência, se a gente vive nesse mundo, hoje, eu acho que a gente poderia tentar ser um pouco mais permeável para entender os modelos. Isso é um modelo de fazer. Tem uma potência de comunicação ali? Tem. Isso é um fato. Então, essa é uma questão que eu fico pensando. Como lidar com isso? Tem uma potência de comunicação. A gente pode, que é o que a gente mais faz, julgar a qualidade do que está sendo comunicado. Mas está sendo comunicado. Então, se a gente der um passo atrás e olhar para isso e falar, tá, então vamos tentar entender como é que essas pessoas estão conseguindo chegar tão longe. Porque a gente vive falando de coisas muito lindas e maravilhosas para uma meia dúzia de pessoas que habitam o mesmo imaginário e as mesmas questões que a gente. Então, assim, se a gente quiser dar um passo afora, é isso que eu acho, assim, precisa ser um pouco mais permeável para que, aos poucos, a gente precisa de tempo, não é rápido, não vai ser fácil. É uma mudança de paradigma, na verdade, me parece. Eu acho que tem um desafio quando a gente pensa, assim, nessa capacidade de concisão. Então, por exemplo, esse vídeo teatro do Toshi Kiyokada, que ele conseguiu sintetizar a questão do descarte em menos de cinco minutos. Ele pegou uma imagem de uma máquina de lavar roupa e a máquina de lavar roupa não funcionava mais, e o que você faz quando uma máquina de lavar roupa não funciona mais? Você joga fora. Então, você não se preocupa em consertar a máquina. Sim. Ela não funciona mais? Ela não produz mais o efeito que ela tinha que produzir? Lixo. Lixo. E eu fiquei muito impressionada com isso. Fiquei olhando e disse assim, nossa, que coisa interessante, porque em menos de cinco minutos surgiu ali uma imagem, tinha uma dramaturgia, uma teatralidade e pronto, era aquilo. E eu fiquei pensando a partir disso, será que a gente consegue algum dia jogar a nosso favor com esse encurtamento do tempo? Durante toda a pandemia, a gente fez muitas experiências no sentido, tá, então e se eu pegar e usar a rede como se eu estivesse usando, como se eu estivesse fazendo um trabalho meu de teatro ao vivo? Então, eu vou colocar três sinais, eu vou colocar a hora de estreia, aquilo vai acontecer e vai sair do ar, depois eu vou fazer três, quatro sessões e vai ser assim, tá, tá, olha para aquilo, vê se aquilo funciona, aí você percebe, aquilo não funciona. Mas era uma necessidade que a gente tinha de existir. De testar, né? E de existir de alguma maneira, de um modo que você se sentisse seguro, ao invés de se jogar, por exemplo, para nós, deixar um conteúdo on demand é a coisa mais absurda que existe, eu não acho mais hoje, mas o começo era assim, mas e se a pessoa, é tão escasso a relação, por exemplo, com o público, que você fala, mas se eu deixar disponível, ninguém vai querer ver. É uma outra lógica, não é a lógica que habita esse ambiente. Sim. Então, eu acho que todas essas coisas são passos que a gente deu. A relação com visualização não tem como lidar, não tem comparação. Não, as pessoas, a quantidade de views que é um conteúdo que é de internet, é feito para a internet, é pensado para a internet, ele tem um interesse. Os algoritmos levam as pessoas a esse lugar, mas a esse não, é diferente. Então, assim, a gente também começou num determinado momento a precisar ter os views, os likes, os views e essas palavras que antes você falava, meu Deus, eu nunca pensei em view na minha vida. Eu nunca pensei em view na minha vida até então. E aí depois você passa e depois você fala, não, calma, não é assim, calma. Você está misturando as coisas. Então, eu acho que tudo isso para responder isso que você começou com a máquina de lavar, que eu acho que sim, mas a gente tem que dar um passo para experimentar essas coisas. Você sente que a presença, e você, tem vários artistas trabalhando com você, que são esses corpos dissidentes, como você fala, você acha que essa presença cênica desses corpos traz também um questionamento para a sociedade? Porque a gente está vivendo esses momentos em que tem algumas questões que estão, assim, não tem como camuflar mais. Não, não tem como dar nenhum passo atrás mais com relação a isso. Do meu trabalho, por exemplo, com tantos artistas de 10 anos para cá, é uma mudança, assim, brutal. Porque hoje em dia, eu já não olho mais, assim, como corpos, a necessidade da presença de outros corpos. Eles estão, e o que a gente precisa é naturalizar a presença de todos os corpos. dentro do meu trabalho, por exemplo, ela é total. Eu percebo que hoje, a dança, ela é um lugar muito mais amplo, muito mais plural. Você pode... É óbvio que isso não está superado totalmente, mas hoje em dia já é possível você estar, você ser um dançarino, você ser um bailarino, e não ter aquele corpo padrão do bailarino clássico, que na minha época era assim. Então, eu ainda sou de uma geração que tem, que você tem que ser muito magro, que você tem que ser praticamente doente, porque não pode comer, não pode isso, não pode nada. Então, isso não, isso não, eu não vejo mais. Eu acho que ainda, a gente está muito longe de conseguir realmente ter um espaço 100% plural, em que a gente aceite todos os corpos, mas eu sinto que a gente deu muitos passos em relação a isso. O ambiente artístico, da cultura, ele traz essa abertura. E o meu lugar agora de interesse é como que a gente tira dessa bolha, desse lugar, onde a gente conversa, onde a gente lida com isso com naturalidade, como a gente conversa sobre isso, como a gente se aprofunda sobre isso. Eu acho que a gente precisa ir abrindo, porque a nossa sociedade é preconceituosa, ponto. Eu tenho gostado muito de estudar uma coisa, acho que até a gente já conversou sobre isso em outro momento, que é aquele tema das fabulações. Sim. Eu tenho gostado muito de ler sobre isso, inclusive esse curso que eu estou dando na PUC agora é sobre isso. Então, esse autor, por exemplo, o Tavia Nyong'o, que ele escreve sobre afrofabulações. Sim. E eles dizem que essa ação fabulatória, como uma ação política, é para ela dar visibilidade a mundos que supostamente não eram para existir. E esses corpos plurais que você está falando, muitos deles fazem parte desses mundos. Com certeza. Então, isso, de vez em quando, eu fico pensando, se é uma questão de naturalizar esses corpos, ou se é uma questão de dar visibilidade a eles, para eles incomodarem mesmo. porque é uma forma de trazer essas narrativas que estão invisibilizadas, camufladas, recolhidas. Então, talvez a função da dança contemporânea, por exemplo, já que a gente está falando mais de dança, podia ser teatro, performance, dá visibilidade para esses mundos, que quando aparecem, eles incomodam. Eu acho que sim, mas eu sinto que tem uma coisa assim, incomodar já é a condição deles. A existência deles incomoda. Eu acho que nesse passo evolutório da gente, enquanto sociedade, a gente vai precisar, em um determinado momento, passar o incômodo e naturalizar mesmo. Porque só incomodar, chega uma hora que não dá. Chega uma hora que é muito exaustivo. para quem habita esses mundos invisíveis. Claro. É muito. Destrói a alma da pessoa. Então, é muito importante que a gente dê esse passo na naturalização. É para reconhecer que um corpo singular também produz conhecimento. Muitos. Muitos. A gente precisa reconhecer os conhecimentos. É isso. E respeitar. E não estipular que é só um determinado padrão que tem direito de existir, que tem direito de produzir conhecimento. É, isso é exaustivo. Não aguento mais. Então, acho que é isso. Gabizinho, uma delícia a gente conversar. Queria te agradecer muito. É sempre bom conversar com você. Para mim também. É sempre um prazer. Uma delícia. Sempre. Os desafios do mundo em que vivemos estão aí. As contradições, os dilemas, as ambivalências. Isso é característico. O humano nunca deixou de ser ambivalente, paradoxal e contraditório. E como o mundo da internet é um mundo de uma velocidade inacreditável, a gente vai acatando sem que a gente tome o cuidado de se lançar na aventura de uma procura por aquilo que a gente ainda não viu. ou aquilo que extrapola e que nos leva para os caminhos da alteridade. É tão importante que a gente aprenda a dialogar com aqueles que são diferentes. Aqueles que pensam diferente de nós. A gente vai acertar com os caminhos da alteridade. A gente vai acertar com os caminhos da alteridade.